Olá, que bom te ver hoje. Fiquei muito feliz quando você falou que ia dormir aqui em casa, mas você não tá conseguindo dormir, né? Por quê? Não sabe também? Bom, eu posso te ajudar. Você gosta que mexe no seu cabelo? Pra você dormir? Gosta? Então eu vou te ajudar, tá bom? Deixa eu ver o seu cabelo. Nossa, seu cabelo tá comprido, né? Deixa eu pentear ele, que vai te relaxar, tá bom? Eu também gosto que mexe no meu cabelo. Eu pego no som rápido. Não, não tava nem embarassado. Tá bem bonito o seu cabelo. Pode deixar os olhos, se você quiser que te ajude. Vira de costas. Pode virar. Pronto. Eu vou pentear tudo aqui atrás, tá bom? Pronto. 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 Nossa, seu cabelo tá bem liso, né? Já tá te dando um soninho. Pode fechar os olhos. É, também me dá sono esse barulinho da escova bem liso. Pronto, pode virar pra mim. Deixa eu pentear mais um pouquinho aqui na frente. A minha avó me conta que quando ela ia dormir, quando ela era mais nova, ela sempre penteava o cabelo. Eu não sei se alguém ainda faz isso. Ela falava que era pra sonhar com o namorado. É verdade. Então hoje você vai sonhar com o senhor. Pronto. Deixa eu ver como ficou. Olha, eu passo meu dedo e ele nem embarassa, olha. Nem fica preso de tão liso que tá. O que você fez, Nelly? Chapinha. Vira de costas pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que tá aqui atrás. Olha, meu dedo nem fica parado. Pode virar aqui pra mim. Já tá te dando sono. Mas eu tenho uma ideia. Seu cabelo tá bem liso. O que você acha da gente colocar uns bobs nele? Você topa? É só pra te dar mais um soninho. Amanhã cedo você tira, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar um pouco do seu cabelo. Deixa eu enrolar. Prontinho. Prontinho. Já foi. Vou colocar um mais embaixo, tá bom? Prontinho. Pronto. Não, não vai cair não. Pode deixar. Agora eu vou colocar desse lado. Desse lado aqui. Deixa eu pegar um pouquinho do seu cabelo. Pronto. Deixa eu enrolar aqui. Pronto. 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 Deixa eu pegar o outro. Deixa eu pegar esse amarelo. Vou colocar aqui mais embaixo, tá bom? Deixa eu pegar uma mecha do seu cabelo. Pronto. Deixa eu enrolar aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, vira de costas de novo. Vou colocar aqui atrás também, tá? Vou colocar mais quatro. Pode virar. Pronto. Deixa eu pentear mais aqui atrás. Segura ele aí na frente pra mim, ó. Segura aqui. Onde eu já coloquei o bobo. Pronto. Pronto. Acho que já dá pra colocar. Deixa eu pegar um pouquinho de cabelo. Pronto. Tá bom. Deixa eu pegar mais um. Pega mais um pouquinho. Pronto. Pronto. Ah, soltou. Pronto. Isso. Vou colocar mais dois desse lado, tá bom? Deixa eu pegar essa mecha do cabelo. Aí, deixa eu enrolar. Pronto. Pronto Pega mais uma Aqui Vou pegar essa mecha grande, tá bom? Tá doendo Qualquer coisa você grita Não, né? Espera Pronto Deixa eu pôr aqui Pronto Prontinho Deixa eu ver como ficou Pronto Espera só mais um pouquinho Se você não dormir Eu tiro eles, tá bom? Então tá bom Ei, amiga Amiga Já dormiu? Tá quase Deixa eu só tirar os bobs rapidinho, tá bom? Pera aí Pronto Pronto Deixa eu tirar o outro E esses dois daqui Ai não Esse aqui já tava Deixa eu tirar esse aqui, ó Pera aí Olha Tá ficando lindo o seu cabelo Deixa eu tirar esse aqui de baixo Deixa eu ver como ficou na frente Ficou bem ondulado Ficou lindo Além de dormir bem Vai dormir linda Agora vira Deixa eu tirar o de trás Tá? Pronto Deixa eu ver Isso Deixa eu tirar o outro Prontinho Tem mais dois aqui desse lado Pera aí Isso Deixa eu ver Tem mais um Olha Prontinho Deixa eu ver como ficou Continua de costa Vira aqui de frente Vira aqui de frente Prontinho Prontinho Tá bom É só virar pro lado E dormir E ainda vai acordar Linda e bela amanhã Então tá bom Boa noite Eu vou desligar a luz aqui Tá bom Tchau 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 Tchau